Vou comemorar, sempre com a família Deus vem nos guiar, nos dá saúde e alegria Vou comemorar, sempre com a família Deus vem nos guiar É que hoje eu tô bolado no toque da BMW, na garupa fiel Que sempre teve do lado, Zé Povinho recalcado Fica tudo impressionado a ver que o papai do céu Deu tudo pro favelado, minha rainha se foi Vai deixar muitas saudades e por ela eu lutei Pra orgulhar de verdade, olha onde nós chegou Tive mó capacidade e meus irmãos eu tirei Da grande dificuldade, tantas vezes que orei Pra chegar onde eu cheguei, muito tempo esperei Agora é minha vez, vou comemorar Sempre com a família Deus vem nos guiar Nos dá saúde e alegria, vou comemorar Sempre com a família Deus vem me lembrar De ser humilde todo dia, tem vários lutando Pra um dia realizar seu sonho Um carro do ano, moto e sua casa reformando Eu também sonhei, pois nem tudo ainda eu conquistei Vai chegar a sua vez, peça pra aquele que é o nosso rei Deus me escutou, quando eu precisei ele ajudou O mundão girou, hoje me tornei um vencedor Pros que criticou, pois ajudo e não guardo rancor O mundão girou, hoje me tornei um vencedor Vou comemorar, sempre com a família Deus vem nos guiar Nos dá saúde e alegria, vou comemorar Sempre com a família Deus vem me lembrar De ser humilde todo dia